Mano, ô Jubila, se eu não puxar 30 vezes nessa partida, eu nunca mais pego o Franco Mano, tem tanto que embasa aqui, mano, confio em vocês Pô, mano Nossa, é o move de Franco, mano, ele só puxa barata, diabo Não, até Minion, os carros aí não puxam Como é que é, meu amigo? Barata, Minion, a tapa, ele puxa tudo, mano, menos os adversários Ai, tá morto aqui, Zé, tá morto, tá morto, tá morto Nossa, a tapa, mano, não é possível Eu fingi pro cara que eu era ruim, ele acreditou, deu muito bom, droga Vai dar merda Vai Vai, deu muito ruim Olha o Franco, como vai, mas vai garantir Acertei o cara, acertei o cara Mano, e eu que eu garanti, eu não tinha nenhum Kassar, mano É, porque eu acertei o cara precisamente, mano, é que vocês não viram, velho Aí, aí, aí é, ô, se não, um Clint no meu head Como assim, velho? Peraí que eu vou acabar com essa palhaçada Ô, eu vou buildando, eu não vi, mano Eu não quis pleitear ali, não, meu amigão Você não tinha saído, velho Hora de ensinar uma lição a vocês Acho que beta é que vem antes de lançamento oficial, né, galera Tipo, ah, o jogo tá no beta É isso aí Fala agora, Jubei Boa, noob Fala agora Corre, 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 corre Só com você, só com você Não, meu irmão Calma Então tô aqui, vai, deixei Vai Mano, você me avisa, amigão Todo mundo fazendo a sua parte aí, o noob Não, olha, para Peraí, vamos matar aquele maluco ali, ó Chega aí, vamos tentar fazer aqui, já que é secuado, rapidão O noob conseguiu fazer vários nada ao mesmo tempo Peraí que eu fingi que eu sou ruim, peraí, fingi que eu sou ruim Não, mano, você não quer dizer que você é chato, mano Para, eu fingi que eu sou ruim, fingi que eu sou ruim, você tá pra acreditar, mano Vai dar não, vai dar não, vai dar não, meus amigos Falei que ia dar, falei que ia dar Vamos correr, vamos correr Vamos correr Zé, não dá pra te ouvir, tá bugando o teu óleo Falei lá na urma Magnífico Eu acho que bugo o fone, sei lá O Atlas tá decente, viu O Atlas tá decendo aqui O Atlas tá decente Boa, noob, que isso Obrigado, meu amigo Peraí pelo minimapa ainda, nem foi pela tela Foi lindo, né Foi, pelo minimapa foi lindo Agora você pode É Agora se lasquem, hein O cara se empolga, né Meio osso, né, mano É Tem muito o que fazer, não Esses caras que se empolgam é meio complicado, mesmo O noob é o inimigo do gancho Ó, mano, tô acertando tudo Vou fazer a quarta cura, galera E depois eu vou fazer dano Azar Ah, dano que se recebe, né É dano que se recebe, mano E o Deutrix, que não bate nos caras e fala que é recebendo que se recebe Pô, dá pra ouvir normal agora? Dá Dá Normal, o destino é normal, meu amigo Quer dizer, vai sem dó Eu não consigo falar, né, mano É, tu tá falando meio estranho, mas É tua voz Pra mim, tu tá numa empolgação Cadita Pra mim, tu tá numa empolgação aqui bem grande Caralho, ela foi muito rápida, mano Ó, tá juntando vocês Então, não tem o que fazer Eu consegui lutar, mas Parei um cara aí, salvei ela O Jazinho parecia GM15 ali, em slow Tá ligado E o range do Atlas não era pra ter pego eu, não, sabia? Eu tava muito longe O range dele é longo, pô Não, mas não era pra ter aquele tamanho, não É, o range do Atlas é longo Não é não, mano É Tá louco, vai jogar isso aqui todo dia, mano Não é não Eu tava muito longe Droga Voltou, hein Vou ter que usar o caçar aqui, mano Não dá Não, moço Só jogado que fechou Quanto mil, mano É PMDB Mobile o range PMDB O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Ele tava dentro desses procs aqui, mano Dentro da nossa base Mas pelo menos a Benin tá rotacionando Eu não ia pegando também enquanto ele faz isso Se alguém virar assim não é matável, eu acho É, então Tô meio desprovido de visão do mapa Aí eu não consigo Tá caminhando por essas beiras aí, não, viu? O que é isso, noob? Puta no urano Mas cadê o time, mano? Não é possível, mata isso aí Você viu o que eu fiz, né, Jubila? Vi Vi Saiu, moço Hora de ensinar uma lição a voltar Oh, beleza Ele salvou, viu? Salvou mesmo Ela deu um stunzinho ali Que... Nossa, ela salvou Eu só olhei, eu só olhei Eu só olhei as duas Ficou paradinho Enquanto eu olhava Falei, caralho O cara vai vir me roubar aqui, mano O que aconteceu com o Pikachu? Nada, galera O Pikachu tá no clã ainda Só que feriado, acho que ele fica com o filho dele, né? Tá nada, mano Ele deve estar jogando escondido Ah, não tá não Olha lá, ela morreu Bora, Zé Um tapa na gostosa Cuidado, velho Tá bom demais pra ser verdade, vai Morri pro Atras Atras, soltou em mim pra matar Toma, filha da puta Que isso, Neutrix? Olha o Atos Que foi mal, mano Eu tô jogando aqui, meu Caralho, deu o Trix, mano Deu nada, mano Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes Agora eu vou com sete mares, galera Pera aí Pera aí, maluco É meio complicado Ele tava sem o Atos Boa, Nubi Que isso O cara tá muito bom hoje Pô, eu nunca critiquei Oh, e aí, Jumila Você viu, né? Nunca critiquei tanto, mano Olha, tá na moída da direita Eu sei, eu não sou maluco de lá Com ela petrificada e os cacete Mano, os dois iam ficar fazendo essa fita mesmo, né? Esses proxy de um milhão de ganas Não, o Pikachu tá jogando na Smurf hoje, mano Mas ela morreu, mano Não, com certeza, mano Parada ele não tá Vai ser difícil, mano Oh, você tem que engancar ouro, rapaziada Vocês são perdendo que o Pikachu não tá aí, mano Os Pikachu tá aí, vocês não perdem É, já tinha acabado o jogo Cara, eu sou o melhor Ed brasileiro no tech Meu Deus, mano Melhor o quê? Ed, capoeirista Ed brasileiro, mas o Ed não é brasileiro Não, o melhor cara brasileiro que joga de Ed É isso aí Só pra bugar um pouco E aí, galera Não vai dar, né? O Jube ligou o Rask É isso aí Porra que eu puxei o Atlas pra mim Não dá, não É, o Noob puxou o Atlas ali Fiquei com medo Mano, pior que o Noob tem duas pessoas Não, três pessoas que ele não pode puxar lá, véi E dentre as outras opções Ele não puxa nenhuma Oh, tá jogando fino O Jubila tá tendo pergunta pro Jubila aí O que está acontecendo Cuidado perante essas bandas, Jubila Não dá pra ter nada Se Deus quiser, ela morre Galera, pelo amor de Deus Vamos agancar ouro, mano Tá só eu aqui, véi Calma aí, meu amigão Você não viu a Kadita ali fazendo peripécias? Vi, eu usei a máscara e saí correndo Eu tive que cobrar, mano Eu quase fui de Jackson 5 ali, meu amigão Parei a fantasma Parei a máscara dele Um verdadeiro... Um abraço dele Não, 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 não Clique isso aí Clique, 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 clique Clique, clique, clique Clique, clique, clique Tô de ult, tô de ult Ninguém entra aqui não Voltei, voltei, voltei Voltei, voltei Aqui, galera Vamos correr atrás desse maluco aqui Azar? Tem que morrer esse chifrudo, né? Tem gente ali na moita da direita Era Kadita, viu? Agora tem um Clique Entrei aqui, mano Dá pra fazer alguma coisa Caralho, eu dei um soco no microfone Ai, morri Não morri, valeu A gente não mata Corre Ainda não, valeu Nossa, a Layla vai morrer Mas acho que ela leva a bot Eu acho Tomei uma lentidão da porra Não sei nem de quem foi Foi do Durantz Vem aqui pra Layla e levar ali, ó Deu bom Droga, Layla Poxa, Layla aqui Mano Mano, pra que, véi? Dava pra ter saído Porque eu dei visão do Atlas, mano Boa Coisa aqui Mano, pra mim acabou Mas tô indo embora É isso Fazer uma pena E vou ser feliz, mano Eu dei um soco no microfone, galera Desculpa aí Tomei esse murro no ouvido É, foi sem querer Fui arrumar o headset E dei um soco no microfone Tomei um murro no ouvido aqui, galera Não, não, não mata, não Eu e tu só, não E o Vila vier, talvez Quero ver, não Então, Romulord? Até eu tenho Não, eu tenho no Quer dizer, eu dei o Katar no mínimo, mano Se não E a Divide ganha, no meio Nossa Pera aí A Karina tá aqui, ó Vou atrás dela Eu vi Vou tirar o Jump daqui, véi Dex Mano, meu Franco Tá maluco E o Franco é esse, véi? Puxa até o Lord É pra iniciar, né? É que esse cara mora É que esse cara mora É que o Capeta Matos usou o bagulho dele aqui, mano Corri Você para, mano Fica assim, juntinho, não Ó, ele lutou em mim A outra já gastou as coisas Ele gastou a toa aqui Lutei Matei ele na sonda Ah, droga Cara, é o Franco da galera É o Franco da galera Mas eu vi o Trigger que eu vou fazer agora Ô, droga Aqui é o Torre da Minha por quê, irmão? Tu ocupa mais espaço, né, meu amigão? Cara, meu boneco está sarado, véi Ó, tem dois aqui, mano Eu acho Levei a bot Vou levar o mid Que que é, Juvila? Você viu? No blog, no emprime, meu amigão Obrigado, véi Ah, que mentira, véi Nossa Eu vou pegar ult agora, mano Nossa, nice Nossa Quase o Lord te ajuda a matar ele, hein Nossa, ainda matamos, Juvila Ainda matamos No milésimo do último segundo Caramba Ainda matamos Eu não puxei 30 porque a partida acabou Antes que eu joguei demais, né Porque se não Caraca, mano Mano, você está carregando os S Cinco partidas seguidas Olha a Muntun notificando, mano Pelo amor de Deus Ajude seu amigo Zé a sair do Lenda Ó, Muntun E aí, Zé? Ah, mano A Muntun sabe que eu sou o pai de vocês, tá vendo? Relaxa que ele campou o bronze Quem é o bronze? O Clint? Olha lá E lá era trio também, mano Nossa AgoraEM Tchau Tchau